Nós já mostramos aqui no São Paulo, no ar, o drama dos moradores de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, por causa do barulho dos bailes funk. Isso dá o que falar, né, gente? Agora temos novas denúncias. Eles estão vivendo um tormento há quatro anos, Salsi. Já são mais de 50 reclamações junto à Prefeitura, mas nada acontece. Alguns moradores colocaram as casas à venda, outros até perderam o emprego, porque eles não conseguem dormir, gente. Perdem a hora aí. Vamos ver na reportagem. Pense no inconveniente que é ter que sair de casa para conseguir dormir. É o que está acontecendo com esta mulher. Ela tem medo de se identificar. Passa pelo menos três noites da semana na casa de pessoas conhecidas para escapar disso. É, eu tenho que fugir. Eu não aguento mais. Não tenho condições de ficar lá. Como descansar com um som destes, das 11 da noite até o amanhecer? Esse é o barulho que eu escuto terça, sexta e sábado. Briga, roubo, muitas pessoas drogadas. Tudo continua do jeito que o SP Noir mostrou no dia 10 de setembro, quando outra equipe de reportagem esteve no bairro. Nos primeiros três meses deste ano, a subprefeitura de Sapopemba, região onde fica a casa noturna, recebeu 57 reclamações de poluição sonora. Mas o problema se arrasta há mais tempo. A moradora diz que já são quatro anos de convivência com a perturbação. Descrença na prefeitura de São Paulo e medo de represálias. São esses os sentimentos de quem mora aqui na vizinhança, onde funciona o baile funk, na zona leste de São Paulo. Os moradores não sabem mais a quem recorrer. Perdi o emprego. A gente não sabe o que é passar um final de semana tranquilo em casa por causa do barulho que acontece constante. A gente não tem mais paz. A polícia militar afirma que sempre atende aos chamados de perturbação e que monitora os chamados pancadões. Só este ano já fez mais de 3 mil operações contra esse tipo de festa aqui em São Paulo. São as informações da polícia militar.